Imagens de uma abordagem policial geraram polêmica em Jacareí, no interior de São Paulo. Um entregador denuncia a truculência dos policiais durante a ocorrência. A PM diz que usou força necessária para conter o motoboy. Os vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que João Gabriel é imobilizado pelos policiais. O cara está trabalhando, que ridículo, não sei fazer isso. O rosto do motoboy fica no meio fio e o PM pressiona a cabeça dele com o joelho. A abordagem foi aqui no centro de Jacareí, cidade do interior de São Paulo. João Gabriel ia fazer uma entrega de marmitas quando foi parado. O motoboy não tem habilitação e alega que pediu para os policiais para que fizesse uma ligação, para que alguém pudesse buscar a moto. Mas esse pedido teria sido negado. De acordo com os agentes, João desacatou os policiais e tentou se desvencilhar quando seria algemado. Eu sei que eu estou errado, sem habilitação, estacionei no lugar errado, mas nada é o motivo disso acontecer. Tudo o que os caras fez, me jogou no chão e eu pedindo, pelo amor de Deus, por favor, estou morrendo de falta de ar. Na delegacia, os PMs relataram que foram xingados por João Gabriel e que o jovem começou a gesticular e a chorar, fazendo o que eles consideraram cena. A polícia civil registrou o caso como desacato e vai apurar se houve uso excessivo de força. Vai ser ouvido várias testemunhas que estiveram pelo local e tudo isso vai ser encaminhado para a justiça. Em nota, a polícia militar informou que a moto não tinha licenciamento e estava sem o espelho retrovisor. Ainda, segundo a corporação, nas imagens obtidas até agora, não foram verificadas irregularidades ou excessos. Para a PM, os policiais utilizaram de força necessária e proporcional para conter o motovol. Ai! Acho que foi eu! Polícia! Ai!